Olá pessoal, aqui quem fala é Leonardo Gonçalves e eu tô no Filter Gospel, tudo sobre a música e hoje a gente vai falar sobre a música muito especial. Mas antes disso, você já sabe, se inscreva no canal, ative as notificações pra ficar por dentro de todas as novidades que a gente tá produzindo muito material legal pra esse canal aqui e pra vocês. A história real por trás da canção Deus Sabe Desouve Deus Vê, primeiramente, essa música foi composta em 1983, até porque o projeto Sentido, esse último disco que eu lancei, eu gravei as músicas que me marcaram nos meus primeiros 20 anos de vida. Em 1983, o letrista da canção, Valdecir Lima, ele estava estudando teologia nos Estados Unidos, ele é pastor hoje, na época ele ainda era seminarista e o pai dele havia acabado de falecer. E foi, evidentemente, um momento muito difícil. No seminário ele estava estudando o livro de Êxodo e aí tem um texto muito marcante, em Êxodo 3, versículo 7, em que Deus fala pra Moisés através da Sarsardente e que ele ouviu o clamor, que ele viu o sofrimento, que ele ouviu o clamor e que ele conhece as dores do povo de Israel que está sendo escravizado no Egito. Quando ele sentou no avião pra voltar pro Brasil pra enterrar seu pai, ele inverteu a lógica desse versículo, escreveu a frase, veio a frase pra ele, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. E é muito incrível porque, na verdade, você ver, você pode estar a uma certa distância. Você ouvir, você precisa chegar mais perto, pra você saber, pra você conhecer, é porque você está perto. Então, existe esse recurso literário da aproximação no verso e ele inverteu, dizendo que Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Aí ele sentou, ele não é compositor músico, ele fez a letra e entregou pro Flávio Santos, e Flávio Santos fez a música, que foi gravada incontáveis vezes, ficou famosa na voz da minha tia, inclusive, que gravou essa música, se eu não me engano, em 1987 ou 89, e marcou uma geração, inclusive a minha geração, e por isso eu a regravei. O processo de criação do clipe tem a ver com o conceito do álbum como um todo. Como eu estava revisitando as músicas que me marcaram os meus primeiros 20 anos de vida, nos meus primeiros 20 anos de vida, 14 anos eu não morava no Brasil. Então, a gente buscou a locação, na Alemanha mesmo, e o disco todo, é um disco na piano e orquestra, essa música, de maneira geral, ela tem um pouco essa sensibilidade do frio, eu acho que o frio combina com esse disco. Então, a gente filmou na neve, na Floresta Negra, em algumas locações diferentes da Floresta Negra, inclusive, tem uma curiosidade engraçada, que aconteceu no dia da gravação, da maior parte do Master Shot, estava, sei lá, uns menos 5 graus no dia, eu já tinha visitado as locações antes, meus pais, na época, moravam ainda na divisa, entre a Alemanha e a Suíça, mais ou menos pertinho de lá, então, eu já conhecia bem a Floresta Negra, tinha escolhido as locações, e a gente saiu cedo, né, tomamos um café, esclarece, assim, só vira claro, né, dia, lá pelas 8, então a gente saiu de casa umas 7 horas da manhã, passamos o dia inteiro filmando, não passamos, não paramos para almoçar, e estava muito frio, e aí tem a imagem, assim, principal, a imagem mais bonita, mais marcante, que, inclusive, bom, para quem já assistiu o clipe vai entender bem o que eu estou falando, o diretor, Hugo Pessoa, ele falou para eu descer, tinha neve fresca, e subir, e para ter uma subida, inclusive, tenho uma curiosidade, todos os movimentos meus andando no clipe são de subida, né, que tem, enfim, tem essa metáfora aí, e aí essa subida que ele pediu para eu fazer, já era no final do dia, praticamente no pôr do sol, eu já estava, né, sem comer, já era umas 4, quase 5 horas da tarde, né, devia ser umas 4 e meia, eu só tinha tomado café da manhã, e não sou a pessoa, assim, mais dada a esportes também da face da terra, né, quem me conhece sabe, e era neve fresca, mais ou menos 1 metro de neve, e para subir aquilo, eu comecei a passar mal, comecei a passar mal, minha pressão baixou, hipoglicemia, eu consegui subir, e eu lembro que eu estava quase desmaiando, e eu ficava assim com a cabeça para baixo, inspirando, respirando fundo, e eu falava para o Hugo, Hugo, quando for filmar, me avisa, aí ele fala, não, vai filmar, aí ele ficava em pé, e cantava, então teve esse momento inusitado, durante a gravação desse clipe, e por isso, inclusive, era para ser um take longo, ele queria um take longo, a subida toda, mas eu tive que parar na subida, e no final quase nem consegui subir, enfim, uma curiosidade engraçada sobre esse clipe, e se você ainda não assistiu o clipe, ou quer assistir de novo, sobre esse aspecto, levando em consideração, para me ver passando vergonha, o link está na descrição desse vídeo, inclusive, para você conferir. Eu acho que a coisa mais importante, na hora de você escrever uma música, é o seu ponto de partida, eu, quando vou escrever uma música, eu tenho já o ponto de partida, e o ponto de chegada, eu sei o qual, quer dizer, eu tento definir, inclusive o processo de composição te ajuda até a entender isso melhor em si mesmo, você tentar entender qual é o sentimento, qual é a necessidade que leva você a compor, e o que você quer, o que você está querendo elaborar. Então, para mim, é o que a gente chama de inspiração, tem uma inspiração, o processo mesmo de composição, é de muita transpiração, é de muito trabalho, mas precisa ter muito claro em sua mente, qual é o motivo de você escrever. Por exemplo, a música desse último disco, porque são todas regravações, mas eu gravei uma música, de autoria minha, porque eu queria dialogar, criar esse diálogo com esse repertório que me formou, que foi um repertório de formação, que eu resolvi regravar. A música que eu gravei comigo, o ponto de partida é o Salmo 23, e de dar uma nova roupagem, que até tem essa brincadeira, porque é uma música inédita, mas de um Salmo que já tem milhares de anos de idade. Então, dentro desse contexto do álbum, como é que eu posso elaborar o Salmo 23 de uma maneira nova, e o que ele vai significar para mim, dentro do contexto específico, desses anos que eu vivi, que resultaram nesse disco. Bom, gente, chegamos ao final de mais um Tudo Sobre a Música. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, entrem nos comentários, vamos discutir, vamos elaborar melhor. Quero saber o que vocês acharam, quero saber o que vocês pensaram, que ideias vocês têm, se faz sentido para vocês ou não. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora, clique no sininho de alerta para você receber as notificações e ficar por dentro de tudo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto